Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte, a gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente fala, reflete, discute sobre temas do universo da arte e da cultura. Lembrando que vocês podem mandar dicas pra gente de assuntos que a gente pode trazer pra nossa pauta lá no inbox do nosso Instagram, arroba Grupo Jogo, ou nos comentários dos nossos vídeos no YouTube, também no canal do Grupo Jogo. E lembrando, aproveitando pra convidar vocês pra visitar o nosso site, www.grupojogo.com.br. Eu sou Louise Pierozã, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E eu sou Lucas Simas, professor de teatro, diretor, iluminador e atualmente doutorando em artes cênicas pela URGS. E o tema de hoje foi um tema que foi proposto por um ouvinte nosso, Gustavo Suzin, que refletiu num direct com a gente sobre a questão de formação em arte. A questão de ser profissional, amador, como é que se forma um artista, cursos livres, cursos de formação, cursos acadêmicos. Qual é o limite entre ser um artista profissional e ser um artista amador, a partir da formação? E pra isso, nós chamamos uma baita convidada pra conversar com a gente sobre o tema, não é, Lou? Sim, hoje eu tenho o prazer de apresentar ela, que é professora universitária, que é diretora teatral super atuante na cena de Porto Alegre, que é produtora, que é doutora, que é mãe, que às vezes também é atriz, e assim, inclusive, é a minha orientadora e mestre no teatro, Patrícia Fagundes. Seja bem-vinda, Pathy. Muito obrigada, adorei as introduções. Pode colocar carregadora de cenário e serviços liberais para a arte cênica. Inclusive, quase aí uma acompanhadora psicológica das pessoas que estão estreando peça de conclusão de curso na URGS, que foi o que aconteceu comigo. Então, gente, fazemos. Pathy, muito bom te ter aqui com a gente. Vamos começar, então, com a pergunta básica, né? O que faz do artista um artista? É a formação universitária, são cursos livres? É pagar as contas com a arte? Porque também tem isso, né? Essa questão de que um profissional é aquele que tem a sua subsistência, tem a sua renda a partir do trabalho que faz. Então, na tua opinião aí, o que a gente pode colocar como algo primordial para a formação de um artista profissional? Tem aí algumas questões, né? É uma pergunta complexa e algumas questões que se entretescem, assim, e se embrincam um pouco, né? Por exemplo, o que faz um artista, depende do que a gente acha que é um artista, mas, por exemplo, ganhar o dinheiro, ser um artista profissional e ganhar dinheiro ou não da arte, né? Quando eu ouço a pergunta, eu penso, não, mas no campo da arte tem gente que ganha dinheiro e que não é artista. Pode ser menos comum, mas a gente pode considerar como agentes do campo da cultura e da criação artística, produtores, ok, que no teatro muitas vezes somos nós mesmos que produzimos, mas às vezes existem produtores que não são artistas, existem jornalistas, críticos, né? Tem outras possibilidades de funções que também são muito importantes para construir o nosso campo e que não faz, ainda que seja importante, não é sendo artista, não é sendo criador, nesse caso, da produção artística. Eu digo que depende do que tu acha que é um artista profissional, né? Porque artista amador é artista, artista profissional viver da arte ou pelo menos ter a intenção de viver da arte, porque isso é importante também, né? Como eu coloco o papel da arte na minha vida e como eu me relaciono com ele, ou seja, artista amador pode ser no sentido, ah, eu faço teatro terças e quintas de noite e no final do ano a gente apresenta uma montagem, certo? Você está praticando uma arte como algo secundário e paralelo na tua vida, mas muitos de nós se dedicam à criação, à produção, ao agenciamento artístico em primeiro plano, ou seja, a nossa vida gira em função disso. Eu acho delicado, assim, é importante para definir o que é ser um artista ou o que é ser um artista profissional sair de julgamento também, porque, evidentemente, eu tenho as minhas preferências, pontos de vista e tal, e tem outros campos do teatro, como teatro comercial, teatro empresa, já que a gente está falando desde esse lugar do teatro, né? Porque tem outros fazeres artísticos, que se relacionam de uma maneira diferente com essa questão da criação. Eu me lembro há muitos anos, quando eu estudava no DAD, o Sérgio Luckin, que era meu professor, atualmente professor aposentado da URGS, mas na educação que ele se transferiu para lá. Ele dizia assim, e a gente lembra muito das coisas que escuta no período da formação, eu percebo isso cada vez mais, aonde eu penso, ai, meu Deus, vocês vão lembrar várias coisas que eu disse, talvez não fosse a minha intenção, mas eu lembro que ele falou assim, ser ator todo mundo pode ser, ser artista é outra coisa. Ou seja, ele diferenciou um aspecto do ofício mais ligado ao domínio de uma técnica, de um artesanato, que é importante e fundamental, porque fazer teatro é um ofício, vocês falaram diretor, professor, ator, várias funções, são ofícios que exigem habilidades e competências próprias. Por que eu digo isso? Porque senão parece que ser artista, ou ser um diretor, ou uma atriz é baixa, alguma coisa genial que te difere dos comuns mortais e tu pode oferecer ao mundo toda a tua genialidade. Não, é um ofício, nós somos trabalhadores e não somos superiores ao resto da humanidade. Eu acho muito importante ter essa noção. Então, em dominando, digamos, entre aspas, mas tendo essa intimidade com o seu ofício, o ser artista, como eu entendo aquela colocação do Sérgio, é tu ter um discurso sobre o teu trabalho também, tu ter alguma intenção de provocar algo em relação ao outro na sociedade e no mundo. Acho que ser artista, se tu quer produzir, criar arte, é para alguém. Então, tu vai articular intenções, discursos, poesias, formas de dialogar e de interferir no tecido do mundo. Mas isso, como eu digo, é uma resposta complexa. Mas eu acho que parte muito, a gente pode entender como artista profissional também, quem se dedica primeiramente à arte e tem isso no primeiro plano da sua vida. mesmo que, porque eu não posso dizer que não é artista, sei lá, então, alguém... Bom, eu sou professora, eu acho que ser professora de teatro está no meu campo de trabalho, mas poderiam dizer, não, quem é professor não é artista, sei lá. Ou poderia dizer alguém que faz um concurso público no judiciário, que ganha melhor, e continua fazendo, mas tem em primeiro plano da sua vida o fazer artístico. Não vou dizer que essa pessoa não é artista, entende? Não, e tem uma coisa interessante que tu falou, que é a intenção de ser, e isso que tu falou do primeiro plano, né? Quando a gente comparou ali sobre a questão da monetarização e de ter a sua renda da arte, que eu vejo muita gente que, sim, tem a intenção de ser artista e tem a arte no primeiro plano, mas não consegue, né? Exato. Muita gente não consegue pagar suas contas com o fazer artístico, com o ofício em si, né? É difícil? É muito difícil no Brasil, a mais o Brasil contemporâneo, mas antes também, tu viver só sendo ator ou só sendo diretor, principalmente só sendo ator ou só sendo diretor de teatro. Por exemplo, eu sou professora, isso é um fazer que está junto, que vai entretecido, vai na mesma rede, mas é um outro fazer. É interessante também, isso que tu coloca, Pat, porque dentro da tua vivência no teatro, a Patrícia, além de ser professora universitária, ela é diretora da Companhia Rusk de Teatro aqui de Porto Alegre. E eu gostaria de saber mais de ti, essa questão da como é que tu vê a tua formação, porque hoje tu és professora universitária, né? E sendo professora universitária, tu, já há algum tempo, tu consegue ver os teus alunos indo para o mercado de trabalho após a idade ou durante a faculdade. Tu vê também, enquanto artista, enquanto diretor, enquanto uma pessoa que faz espetáculos, que dirige espetáculos, que produz espetáculos, também se relaciona com artistas, com atores, iluminadores, cenógrafos, que nunca passaram por uma formação universitária. Eu queria ver como é que é a tua visão sobre a importância de uma formação formal, que, no caso, seria essa formação universitária. Gente, só antes da parte de responder, só para esclarecer que Dade, porque a gente já falou duas vezes, é o Departamento de Arte Dramática da URGS, né? Para quem não sabe, assim, essa é a forma como a gente chama esse departamento. Só isso para pontuar, para situar o ouvinte que talvez não saiba. O nosso querido, amado e, muitas vezes, defenestrado Dade. Eu fui aluna do Dade, né? Então, se eu começar, tu perguntou pela minha formação, tu fez várias perguntas, vou começar por uma que é essa. Eu estudei no Dade ali no século passado, crianças, ali no início da década de 90, né? Eu estudei de 91 a 95 no Dade. Para mim, o Dade é como uma plataforma de relações, de redes, Luiz, e de trabalho também, e de experiência de vida. Ou seja, vocês têm situações um pouco diferentes, né? A Lou já tinha feito uma graduação, mas eu não. Enfim, a gente entra e tem um momento da vida também muito intenso em termos de descoberta do mundo, de si mesmo, da arte, do teatro e tal. Então, esse período do Dade, para mim, foi um período intenso de experimentação, de conhecer pessoas, de fazer teatro, de encontrar canais, de pensar teatro também. Eu acho que tem uma coisa que a formação universitária, ela colabora e contribui nesse pensamento, nesse processo de reflexão sobre o teu próprio fazer. Para mim, alimenta muito. Então, hoje, eu sempre digo isso, né? Fazer pesquisa, dar aula, compõe um ciclo de retroalimentação com o meu fazer teatral. Um ajuda o outro. Eu pensar, escrever, dar aula, tentando colaborar com as pessoas. Ah, isso não está legal, como é que eu posso contribuir? O que é isso que não está legal? Me faz pensar sobre elementos da encenação, da composição cênica. Pensar, analisar e ver como transformar. O que ajuda no meu trabalho como diretora, como criadora das artes cênicas. E vice-versa, criar nas artes cênicas me faz ler, estudar, escrever de um modo distinto, eu acho. Acho que esse é o meu papel também, estando na universidade e tentando continuar a vida artística, né? Tentando conciliar, porque são dois trabalhos em termos de... Tem muita demanda na universidade. A administrativa, da pesquisa, extensão, de orientação de alunos, de aula mesmo. A aula mesmo dá também, mas assim, não é. Às vezes, nem é a parte central, porque tem muitas outras atividades envolvidas em ser o professor universitário. A orientação, a Luísa falou, que é, assim, também muito rica para mim. Mas ninguém precisa fazer universidade para fazer teatro. Ninguém precisa fazer universidade para ser artista. Esta é uma verdade. Ainda que eu ame o Dade, defenda o Dade, veja isso. Ele é um espaço muito... Ele vai muito além das aulas, em termos de importância. Dade é o que vocês conversam, produzem e geram nos corredores também. Uma rede de afeto, de criação, de inspirações, de descobrir o que eu não quero. Também os conflitos nos compõem, nos formam. Mas a real é que ninguém precisa fazer para ser artista. Eu trabalho com o Heinz Lima Verde, que vocês conhecem bem, que nunca passou pela universidade. O grande Heinz é um puta artista. E a gente se retroalimenta de uma forma muito bonita. O Heinz tem todo um repertório de referência e conhecimento que é diferente do meu. Mas a gente tem interesses comuns. A festividade, o aspecto popular, o dialogar com as pessoas e não só uma classe especializada. Tem muitos elementos. E tem outras pessoas com as quais eu trabalho também, alguns da universidade, como tu, Lucas, que a gente trabalhou bastante. E eu te conheci na universidade. A Rússica acaba sendo um laboratório de pesquisa e de experiência para muitos alunos. Porque se eu estou produzindo, isso vai se entrecruzando também com uma certa naturalidade, entre aspas, mas vai acontecendo no andar da carroça. Enquanto essas coisas acontecem na minha vida, vão dialogando, se atravessando, se fundindo. É isso. Para quem quer fazer, porque, de novo, tu não precisa fazer universidade para ser artista ator. E tu não vai pegar teu diploma e chegar em algum lugar e dizer Olá, eu sou atriz, eu quero um emprego. Uma coisa que eu digo em aula. Então, é onde tu vai chegar nesse lugar e não vão te exigir esse diploma. Então, seria assim, completamente descabido. Tu tem que querer estudar, ou por um interesse, numa carreira acadêmica, o que é possível, ou de ser professor, Lucas, como tu, por exemplo, que está fazendo doutorado e tal, mas também tem esses empregos, trabalhos de professor, professora, que, sim, demandam um diploma. Mas, para ser atriz ou diretor, que seria essa função artista, tu não precisa. Então, tu tem que querer alguma outra coisa ao estudar e dedicar anos da tua vida àquilo, que pode ser ampliar esse campo de reflexão e estabelecer esse ciclo contínuo entre diálogos teóricos com criação artística, com reflexão crítica, que me parece bastante potente, mas não é para todo mundo. Não precisa ser. Hoje, no doutorado, eu ando refletindo muito sobre isso. A minha inserção no teatro se deveu muito por causa do Roberto Oliveira, que me incentivou a fazer o DAD, lá em 2008, na época que eu estava fazendo um curso com ele. Mas a minha inserção, enquanto profissional, alguém que trabalha com iluminação cênica, se deu muito por essas conexões que surgiram no Departamento de Arte Dramática da URGS. Inclusive, foi com a Companhia Rústica, foi contigo, né? Lá, em meados de 2010, quando eu entrei para substituir a operação de luz da Cláudia de Bang no Clube do Fracasso. Olha a memória. E de lá até 2017, mais ou menos, eu acho que, basicamente, eu fiz, criei, operei e montei as luzes dos espetáculos da Companhia Rústica e de outros espetáculos, de outras companhias, de outros artistas. E foi dentro dessa rede de afetos e desafetos. E, como tu disse, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é legal, isso eu quero me aprofundar, que foi, que hoje eu consigo ver que toda essa rede me levou até o tema do doutorado que hoje eu estou pesquisando, que tem a ver com tecnologia, com robótica, com uma outra pegada, assim. Sim, e inclusive essa coisa das redes, né, Luca? Por exemplo, eu e tu, a gente nunca nem se cruzou no DAD, a gente nunca foi colegas, a gente é de diferentes épocas do DAD, mas quando vê, a gente está aqui, né, fazendo um podcast, sei lá. Então, enfim, tem muitas reverberações, realmente, né, inclusive essa coisa dos afetos, das redes, que também faz parte da minha pesquisa, né, de graduação, da qual a Patrícia é orientadora. Por isso que não está nervosa, não. Estou nervosa, estou nervosa. É verdade. É que eu acho legal ressaltar essas coisas, porque quando tu vê, a gente está aqui fazendo uma terceira coisa, sabe? Que não é teatro, que não é... É uma reflexão, né, sobre o nosso próprio fazer artístico, acho isso muito rico. Então, só ia dizer que muita coisa que a gente faz no campo do teatro não é exatamente teatro, mas a gente faz com essa maleta de ferramentas do teatro, que é a partir dessa experiência no teatro que a gente está conversando, pensando, né? Então, é um repertório de vida também, não só de trabalho que a gente vai construindo na nossa estrada, nessa longa estrada da vida. E daí, na tua fala anterior, Pathy, tu até deu uma respondida na minha próxima pergunta, que era isso, então, tá, nós somos trabalhadores, eu acho legal frisar essa palavra, né? Como tu falou, não parecer uma coisa que simplesmente um santo que bate na gente, sei lá, e de repente a gente faz uma coisa linda, não, a gente é trabalhadores da cultura, trabalhadores das artes, mas daí tá, a pessoa sai da universidade com o diploma na mão e faz o quê, né, com isso, assim, não tem um emprego, porque o termo profissional pressupõe um mercado de trabalho, teoricamente, né, que não existe, assim, muito no mercado das artes. Sim, eu acho que tem uma coisa cruel nisso, assim, Lou, acho que, mas acho que é uma crueldade que tem para o fazer no campo da cultura no Brasil, especialmente agora nos últimos anos, mas não, assim, tem um período que teve mais editais e tal, que tem os seus problemas também, mas anteriormente a isso, quando eu estudava, no DAD não tinha edital, começou o FUNPROAD quando eu saí do DAD, foi em 95, eu acho, tal, é, o 96, foi o primeiro ano do FUNPROAD, que inclusive eu escrevi um projeto, mas era datilografado, aprendam! Era da época. Eu não sei mais nem escrever a mão, porque eu sou um computador, eu queria datilografar. Eu fiz a faculdade. Para quem não sabe que datilografado é um computador, tá? Google it, datilografia, máquina de escrever, é um nome ótimo, máquina de escrever, o computador também é uma máquina de escrever, mas tem outras funções. Então, ah, eu coloquei e tinha um número errado lá no orçamento, um numerozinho, talvez digitado errado, datilografado errado, e aí foi desclassificado, isso é muito triste, desde então eu carrego comigo, não quero desclassificar projeto, ah, que está muito atento, mas enfim, eu acho que sim, é cruel, o que eu faço com o meu diploma? Bom, eu poderia fazer um discurso de empreendimento aqui, de empreendedorismo, mas eu não vou fazer, porque é uma pegada muito neoliberal e é uma armadilha. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que sim, isso de se produzir e se inventar, os artistas têm feito há muito tempo, porque outro, como possibilidade, não tem um mercado, é verdade, existe um mercado, mas ele é pouco consistente para alimentar muitas pessoas todos os meses, assim, de poder pagar seu aluguel, enfim, de ter uma renda regular, é uma renda irregular muitas vezes, mas o Luca tem um emprego fixo, eu também, tu não tem, talvez goste. Eu não tenho, estou na luta. Tem gente que inventa umas coisas, inventa de dar aula, tem iniciativas no campo privado, digamos, sei lá, a Casa de Teatro, por exemplo, e tantas outras, e algumas que a gente nem circula muito, sei lá, o Teatro Zé Rodrigues, a gente não circula muito, mas existe aí várias tentativas e eu acho às vezes, apesar que eu não quero fazer coro com discurso neoliberal, a gente não pode esquecer de pensar que arte envolve condições de produção e materialidade de trabalho, quem paga, como faz, como as pessoas vivem, como elas comem, como elas pagam aluguel, isso é importante, sim. Acho que a gente tem uma coisa herdada um pouco, sei lá, de uma perspectiva romântica, europeizada, que é como se, porque a gente estuda, por exemplo, esses grandes nomes do teatro e nunca fala como fazem, o que comem, do que se alimentam, sabe, o que vestem. Eu chuto herança, eu chuto herança. Não, como faz, não, os grandes nomes europeus podem ter, tem outra rede, é outra forma, mas como que a gente cria essas condições aqui? Não tenho a resposta para isso, como saberás, mas eu vejo as pessoas tentando. Então, tem dois, parecem duas saídas, ou conseguir um emprego fixo, às vezes, que não tem tantos também, às vezes, nesse campo público, eu tenho emprego fixo relacionado, ou tu inventar alguma coisa, talvez, tipo, em termos de empresa, porque, sim, tu pode ficar de um projeto em outro projeto, mas isso não... Tu fica muito à mercê de políticas públicas, né? Assim... Eu não estou falando isso, agora tu vê, eu não falei de projeto em projeto em termos de editais, até porque tinha mais editais, que ficou à mercê disso. Eu fico pensando em termos de iniciativas, tipo, fazer uma escola, ou inventar um teatro empresa, não sei, existem... Tem que ver os exemplos de outras pessoas, se é um caminho, né, ou conseguir um emprego numa outra área, ou na área desejada. Enfim, é difícil, não vou dizer que é fácil, não vou dizer inventa, porque isso também é cruel, tipo assim, porque parece que aí, coisa que a gente estudou na pesquisa, quando a Butler fala no Corpus e Aliança que a precariedade é um projeto imposto a certas camadas da população, mas na armadilha neoliberal faz pensar que tu é a culpada, né? Ou seja, que tu é incompetente e não consegue viver num mundo e num mercado completamente desfavorável onde não tem políticas públicas para a cultura, não só em termos de idade tal, de projetos específicos, mas políticas públicas a longo prazo, que construam, inclusive, um lugar possível para se criar, que colabore na formação de público, que não existe essa política, mesmo que digam ah, o Porto Alegre em Sena é para a formação de público, não. O público do Porto Alegre em Sena só vai no Porto Alegre em Sena e público de evento costuma ir a evento, porque tem a, né, senão os teatros estariam cheios hoje em Porto Alegre. Bom, hoje não dá porque tem a pandemia, mas eu digo há uns meses atrás e não é a real, né, ou o Porto Verão Alegre, enfim, tem se construído um público de evento, mas ainda assim que eu não queira colocar essa responsabilidade para os jovens que se formam, né, e saem com um diploma sem muita perspectiva, estou falando do real, o que eu acho é ou consegue um emprego na área, melhor, fora da área também pode ser, ou vai se virando, e esse se virando pode ser uma condição bastante precária, ou inventar alguma coisa, né, alguma coisa eu quero dizer em termos de empreendimento mesmo, uma escola, uma, não sei lá. Ai, essa coisa da Judith Butler aí, eu confesso que eu levei para terapia há muito tempo. O mundo, o mundo é enlouquecedor, cara, a gente não enlouquece, e não fica neurótico porque a gente é ruim. Como é que a gente vai ser bem normal nesse mundo? Não dá. E, atravessando agora a pergunta, tinha uma pergunta, mas eu vou fazer outra, tá? Porque, como tu falou, né, Paty, bastante sobre a questão de editais públicos, Porto Alegre Sena, festivais, e como a gente está pensando nesse campo do artista profissional, na qual a Lou falou ali sobre a questão do profissional, ser aquele que tem uma certa renda, ou seja, tenta, a sua subsistência a partir da sua obra de arte, a partir do seu ser artista. Eu queria saber, assim, porque tu também é, além de professora e diretora, tu também é produtora, né, de espetáculos, de oficinas, produtora da companhia rústica como um todo. Como é que é, como é que está, vamos descartar a pandemia, tá, depois a gente vai falar sobre a pandemia, mas como está hoje o mercado teatral no Brasil? Essa pergunta é uma tese, né, de resposta. É porque eu acho que o Brasil também é muito grande e é diferente, pô, São Paulo tem um programa de fomento com uma verba que mudou o panorama dos grupos de São Paulo, porque durante, né, anos, tendo uma verba que tu pode planejar o teu trabalho durante um ano, alugar um espaço ou comprar espaço. teve grupo que foi economizando dali, daqui e foi fazendo, que muda estruturalmente. Então, o que acontece com os projetos que teve durante essa época de editais no Brasil? Poucos tinham uma perspectiva estrutural, talvez do ponto de cultura, tinha, às vezes, alguns da Petrobras que eram dois anos, mas não teve sempre com regularidade, e muitos projetos visando evento, né, eu faço um espetáculo, eu faço um festival, eu faço, né, essa coisa pontual do evento, que eu conheço, né, talvez tenha outros no Brasil mais estruturais, mas a lei de fomento de São Paulo, a lei de fomento em Porto Alegre nunca chegou a uma verba que pudesse alterar alguma coisa significativa, estruturalmente, né, nas condições de produção, enfim. Então, acho que o Brasil estava avançando em alguns aspectos e teria que ser discutido isso, esse apoio estrutural, de fazer uma modificação mais profunda, os pontos de cultura, eu acho um projeto interessante, porque, enfim, também existe um pensamento ainda no Brasil, que eu falei em uma das minhas videoaulas, um pensamento no Brasil, que é no Brasil e em outros lugares ainda, que é essa coisa colonial, sim, de olhar sempre para um centro, para a coroa. Então, no Rio Grande do Sul, a gente olha para Porto Alegre, como se fosse a produção, e se faz chato no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a gente olha para Rio São Paulo, no Brasil inteiro, né, Rio São Paulo, por exemplo, se você for um ator conhecido em São Paulo, você é conhecido no meio teatral brasileiro, se você for um ator conhecido em Porto Alegre, você é conhecido em Porto Alegre, e olhe lá, porque mesmo no Dade tem um monte, às vezes eu estou apresentando as peças e os alunos nunca vão ver uma peça minha, nem sabem que eu sou diretora, isso quando eu estou em temporada, tá? Então, assim, não, e tipo, num episódio, a gente entrevistou uma atriz de São Paulo, né, que tem, que é super, assim, tem um super perfil no Instagram, sobre o que se chama Fracassa da Atriz, e ela falou a mesma coisa de São Paulo, assim, sabe, tipo, então, que ela não é conhecida, que ela não, por mais que ela tenha mais de, sei lá, quantos mil seguidores, 13 mil seguidores. Mas se ela fosse conhecida em São Paulo, ela seria no Brasil. Ser conhecida em São Paulo é outra coisa, é difícil. Certamente. é difícil, porque tem muito, tem mercado, mas tem muito mais concorrentes, então tem um monte de gente lá dando um murro em ponta de faca. Mas além, além ou relacionado a isso que eu digo é, existe essa centralização, quando tu estuda a história do teatro brasileiro, quais foram os nomes, a maior parte dos nomes e grupos que tu estudou são de onde? Do Ceará? Às vezes aparece um Belo Horizonte ali. É, Belo Horizonte é fácil, e Curitiba também, às vezes, cai ali, né, mas, mas, assim, o que eu quero dizer, existe isso, e também a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos como uau, e ainda que tem uma realidade completamente diferente. Então, tem uma parte desse espírito colonizado, centralizador também, né, de centro de produção, que eu acho que é para se transformar no Brasil, que produziria outros efeitos, outros campos, outras relações, podia ser muito interessante, mas é super difícil, entende? Eu tentei fazer isso, eu tentei fazer isso no Brasil inteiro, não, né, menos, não é isso, quero dizer, desses movimentos de construir outras redes, né, que descentralize, que faça outros, que provoque outros pontos de vista, nos editais, por exemplo, de circulação, alguns que a gente ganhou, porque tem muito projeto, às vezes me dá vontade de fazer a história dos projetos fracassados, o que que passa? Tudo que não passa. É a última vez que eu viajei com Cidade Proibida, em 2018, pelo edital da Petrobras, edital, aquele distribuidora de cultura, foi o último, então, foi de 2017, a gente viajou no início de 2018 com a peça, e tinha encontro com grupos, que era uma proposta edital, então, eu estava lá explicando assim, a Rússia, aí eu dizia todos os projetos que tinha ganho e tal, que tem vários, porém, eu não dizia dos que não tinham, eu devia ter um, e aí, naquela época, eu pensei, ah, vou fazer uma apresentação, olha só, teve esse que se escreveu, de projetos que nem aconteceram, como a terceira edição da trilogia festiva, Caóticas, até hoje não aconteceu. Que é o escuta sobre isso desde que eu entrei no Dades, sobre a Avenida, e nunca foi, faz cinco anos. Talvez Caótica seja um projeto fracassado, que nunca se faça, talvez a gente faça um dia uma performance festa do projeto que não aconteceu, ou seja, não sei. É, pode ser, mas, sabe, essa é a narrativa também do que não ganha, e eu não lembro por que eu estava falando isso. Ah, mas era, em projetos de circulação, os que a gente ganhou, tem outros que não ganhou, nunca foi para a Rio de São Paulo, a ideia foi, era assim, sempre foi para ir para a cidade, sair desse centro, que não é centro, que não está no centro do Brasil, mas, enfim, não é um problema com o Rio de São Paulo, mas será que a gente podia construir outras formas, outras redes dialógicas que não passassem sempre pelo mesmo ponto, criando uma condensação excessiva ali? Poderíamos, mas é difícil fazer, porque isso é uma mudança estrutural de novo. Enfim, eu acho que seria importante, acho que não vai acontecer daqui a dois anos, nem a dez, aliás, nós estamos retrocedendo, incrivelmente. mas é isso aí, vamos em circo, vamos rolando, estou fazendo gestos que vocês não veem, mas é retroceder, aí volta e vai rolando, assim, meio aos trancos e barrancos. É cíclico, é cíclico. É trancos e barrancos. Vamos, nós vamos, de algum modo. Sim, Pathy, entrando um pouco no contexto pandêmico, porque a gente não consegue não falar sobre, mas eu, agora a URGS voltou, né, num formato online, e eu sei que tu está dando aulas online, está gravando vídeos e, inclusive, ministrando disciplinas que seriam bem práticas, né, se não fosse a pandemia, e tu está, ainda assim, ministrando essas aulas num outro formato aí. Como é que está sendo esse processo, que eu sei que tu está iniciando e organizando ele agora? E, mas, como tu acha que esse processo de formação, voltando lá para o nosso tema inicial, que é a formação artística, como esse processo de formação online, que seria prático, vai reverberar nos estudantes e futuros profissionais do teatro? boenas. Isso é um tema interessante, porque a gente está vivendo e é tudo muito novo, né? Ou seja, teve um primeiro momento da pandemia que parece uma puxada de tapete daquelas, onde eu me sentia assim, ah, o que eu faço? Como tu já ouviu, o que a gente é quando deixa de fazer o que nos faz? É uma crise de identidade também. As aulas demoraram bastante tempo para voltar, inclusive, e eu, por mim, teria, de alguma maneira, tentado voltar antes. tem muitos problemas no ERE, o ERE é o ensino remoto e emergencial, assim é chamado na URGS, porque eu acho muito simpático, o ERE é bastante complicado, porque tem todos os estudantes com condições de acessibilidade mais precárias e de novo ficam mais precarizados, enfim. A turma, eu estou dando aula para uma turma que, sim, tem condições de acesso, só que é uma experiência completamente diferente do que seria essa disciplina, o ateliê, que a Lom já fez, no formato presencial, todo o fazer teatral da gente, artesanal, suado, feito nessa precariedade, mas que ele dá algumas especificidades que eu acho que são ricas e poderosas, que é esse do estar junto, aqui e agora, compartilhando da nossa mortalidade, dialogando e a gente se entretece, é uma palavra que está vindo hoje, vem várias vezes, entretece. Eu tenho uma definição bonita sobre isso, mas, enfim, essa característica corpórea de respirar do mesmo ar tão relacional da cena não é tão presente num formato virtual, não, tem muitas perdas aí, mas eu nem considero perdas, é outra coisa, entende? Eu posso considerar perda em relação a algo que existe e passa a ser diferente, mas é tão outra coisa que não era aquele algo que existe, é uma coisa que não existia, entendem? Assim, se é perda ou não para os alunos, pode ser, em termos daquele fazer, é, mas é um ganho de alguma outra coisa, talvez. De qualquer modo, é algo que eu falo assim, a gente tem que lidar com o real, a arte é lidar com o seu tempo, com o seu espaço, com o seu mundo, me parece que fazer teatro é um desejo de diálogo com o mundo. Se está fora do tecido social, para que arte? Então, agora o tecido social tem, é essa realidade, a gente vive uma pandemia ainda em todo o... E essa coisa que é o Brasil, fiz vários gestos que vocês não veem, mas é uma situação desesperadora ter no governo esse governo, essa equipe, digamos que, não é só uma pessoa, não é só aquela e o homem, é o uó, é uma equipe aterrorizante em termos de despreparo, ignorância, violência, brutalidade, desafor... Enfim, não vou entrar nisso porque a gente tem que fazer uma luta para manter a alegria também, para manter a alegria nas aulas, para manter a alegria na vida, porque a alegria já virou meme no Facebook, inclusive do Deleuze, é um modo de resistir também, de continuar vivendo. Se a gente está triste, a gente pode aceitar qualquer coisa vai no tanto faz, manter o desejo de vida é importante nesse momento. Tem que ter foco, eu penso, tem que ter foco para isso, vou ter foco para isso, não assiste noticiário, não, não, parei, vamos ver, vamos trabalhar aqui. E a gente vai descobrindo estratégias para isso, imagino que vocês também e todo mundo tem feito esse esforço, todo mundo não, mas as pessoas do nosso universo, mais ou menos, tem que fazer esse esforço. Então, para mim, dar aula nesse modelo é esse esforço também, de lidar com o real e de que seja legal, que seja prazeroso, que seja uma descoberta dentro disso que é, não ficar com a nostalgia de outra coisa, tipo, eu namoro contigo, mas na verdade eu estou pensando em outra pessoa, não é que tu fosse como ela, isso só dá merda, expectativa e projeção, só dá merda, opa, pode falar merda, não rola, entendeu? Então, eu tenho que namorar contigo, não com a outra pessoa que eu queria, então, eu tenho que namorar com essa modalidade e descobrir o que pode acontecer aí. E é isso, assim, mas eu não vou dizer que é melhor ou pior, não dá pra comparar, é evidente que eu prefiro estar numa sala de aula, pra mim, teatro é isso, vocês conhecem tanto a minha pesquisa, o teatro como estádio de encontro, vou estar sempre falando desse suor, desse respirar, do mesmo ar, dessa coisa que a gente se fricciona e se abraça, às vezes ao mesmo tempo, é desses conflitos e desses afetos que a gente vai movendo, que vai nos fazendo e que provocam algo no mundo, eu acho. então, é um momento difícil, mas tanto pra aulas como pra vida, quanto pra criação artística, é um momento que a gente tem que estar atento pra manter o desejo e a alegria. E o que vai afetar? Eu acho que vai afetar muito na vida, eu nem digo na formação das pessoas, acho que é na vida da gente. A pandemia acelera uma série de processos que já estavam em andamento, como a digitalização, como talvez tem um monte de reunião que a gente passe a fazer online, né, gente? Porque tem reunião que não precisava mesmo ir até lá. Eu digo reuniões objetivas e tal, mas aí tem outras reuniões que tinha uma parte importante dela, era o que acontecia fora da reunião, tomar um cigarro, tomar um cafezinho, tomar uma cerveja, a gente perde essa dinâmica relacional aí do acaso, né, dos encontros. Mas ela acelera uma série de processos, tanto da nossa intimidade com os meios digitais, dessa criação tecnológica que o Luca falou, que está presente há horas na nossa vida e na vida de fazer teatro, né, sempre teve, mas, enfim, que vem vindo. Então, está todo mundo aprendendo muito, parece, sobre a gente estar se instrumentalizando num sentido tecnológico e eu acho que tem perigos aí, que tudo pode ficar muito distanciado e cada um no seu quadrado. Ah, eu me esqueci disso, eu quero botar essa música, fazer uma coisa. Isso afeta o nosso corpo, afeta o nosso modo de pensar, afeta as nossas relações, afeta as nossas criações. Mas, o que eu acho é que o teatro continua e continuará vivendo, o teatro não morre. Coisa que está lá numa videoaula minha, se vocês não assistiram, assistam, tem duas no momento. Primeiro, eu envio só para os alunos e depois eu coloco pública, né? Então, essa já é a dica do nosso programa de hoje, né? Assistir as videoaulas da Patrícia. Dá até o canal no YouTube aí, Pat, para as pessoas procurarem. É que eu não fiz um canal, ele só aconteceu, entende? Era só mandar para os alunos e depois eu coloco assim, não é o meu plano virar youtuber depois de ver ainda mais de teatro, né, gente? Mas, assim, vocês são de teatro, assistam lá. A primeira videoaula é Artes Cênicas e Pandemia, a segunda é das matérias do teatro ou uma carta de amor. A terceira, vê se a palavra é na cena ou as palavras que nos fazem, mas essa não está pública ainda. Mas antes de a gente chegar na parte final, Pat, que é o nosso podcast, ele sempre termina com dicas, né? Eu queria que, de uma forma rápida e concesa, coesa, a gente pudesse dar uma conclusão, essa reflexão, que não precisa ser um ponto final, pode ser três pontos, sobre essa questão, o que faz ser um artista profissional? Porque lá pelas tantas, inclusive nessa dica do nosso ouvinte, ele colocou a questão da regulamentação, de registro e tal. Assim, DRT. DRT e essas coisas. Mas para ti, na tua visão, enquanto artista, produtora, professora universitária, professora de oficina e fazedora de arte, o que faz ser um artista profissional? Eu não quero dar uma resposta generalista ou que assuma áreas de uma verdade absoluta, então vou tentar responder a partir do meu lugar, do meu ponto de vista, que um pouco tu enunciou, Luca, dizendo, eu como professora, como diretora, como produtora, então vou dizer com quem que eu trabalho, quando estou trabalhando ou mesmo dando aula, quem eu penso que está produzindo algum movimento na cena, algum movimento em mim e nos colegas, ou seja, integrando esse campo da criação cênica de uma forma que a gente possa dizer profissional, mas profissional nesse sentido de se integrar e mover o teu campo de trabalho. Eu acho que passa por quê? Por dedicação, por amor, e amor é uma palavra complexa, não é só uma coisa queridinha, amor inclui o conflito, inclui a turbulência, inclui essas fricções fricções e atritos, mas amor em relação ao seu trabalho, escuta, escuta em relação ao trabalho, aos colegas, ao tempo, ao espaço, ao mundo, a si mesmo, escuta é uma habilidade fundamental para o artista. A dedicação, é muito frustrante quando as pessoas trabalham e parece que elas não dão importância para aquilo, tratam como se fosse tanto fácil, e às vezes tem gente que pode ter o DRT, que pode ter um bom currículo, mas tem uma postura de tanto faz que acho tão desestimulante. Não é todo mundo, vejo muita gente no teatro que segue, persiste no teatro por envolvimento, dedicação e paixão. Tem algo no teatro, acho que é esse ofício tão artesanal, tão precarizado no tempo e espaço que a gente vive que parece uma aventura de risco e de paixão das pessoas que fazem. tem uma queda, tem uma entrega que é bonita e que me emociona. Então, para mim, essas questões que são mais ou menos subjetivas, porque elas envolvem chegar na hora, estar presente, fazer o seu trabalho, colaborar com o colega, inclui tudo isso tão básico assim, que é a pedra a partir da qual a gente pode voar, a gente precisa disso em fazer teatro e criar arte, ter a base. a gente não voa no espaço sideral, ou seja, sem a concretude das coisas, como, por exemplo, chegar na hora. Porque o que gera? São ações simples, mas que geram. Se um começa a chegar atrasado, o outro também, no final, ninguém está mais afim. Ou está tratando aquilo como nada, tem que ter essa dedicação amorosa, a escuta amorosa, esse envolvimento. E aí estamos falando de profissional ou não, não sei se eu tenho tanta essa preocupação em definir o profissional do amador. Talvez eu tenha uma preocupação maior em definir, ou me aproximar, ou pensar que tem profissionais que às vezes não têm esse envolvimento amoroso, entende? E aí também está, pode ser profissional no sentido de ganhar dinheiro daquilo ou não, pode ser muita coisa, por isso que eu falo do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, quem me move para trabalhar junto, quem me faz ter força, é um monte de gente e às vezes não são profissionais ainda, são alunos e alunas. Porque esse desejo, essa força, esse compromisso ético com que se faz, não é todo mundo que tem. E ele pode transformar o mundo, sim. Eu sou uma pessoa esperançada, no sentido de esperançar do Paulo Freire, esperançar como uma ação no presente. eu tenho um compromisso com o que eu faço, com dar aula, com dirigir. E tudo isso é muito esforço e muito trabalho, mas se... Bom, gente, acho que com isso finalizamos. Eu queria finalizar com uma frase, porque eu separei para fazer a apresentação da Pathy, mas eu me esqueci. Por que? Então eu queria falar no final, porque a Pathy também, para mim, é uma grande fazedora de falas bonitas e de frases que ficam. E lá no início, ela falou sobre essas frases dos nossos professores que a gente tem lá na sala de aula que nos acompanham para o resto da vida. E tem uma frase da Patrícia que me acompanha, que é toda queda também é uma forma de voo. E... porque eu acho que a gente está num momento em que a gente está experimentando muitas quedas. E acho legal sempre lembrar disso. Então é isso, essa é a minha finalização. Pathy, muito obrigada por conversar com a gente, foi ótimo. Eu agradeço, foi ótimo esses espaços de conversar mesmo. A gente acaba sempre imobilizando. Valeu! Para você que está nos assistindo, vá lá no nosso Instagram, arroba Grupo Jogo. Deixe uma dica de filme, de tema, de papo, de convidado no DM, no Direct, para a gente, que a gente traz aqui para o Indica como pauta. E também, visite o nosso site www.grupojogo.com.br onde tem várias novidades, cursos, e tem também o nosso famoso chapéu online, né Lou? Aham, certamente. Se quiser contribuir aí com o nosso trabalho, é só entrar no site www.grupojogo.com.br Tchau, gente! É isso, até a próxima. Valeu! Tchau! Beijo!